Vamos a Campo Grande, Juliana? Campo Grande primeiro. Então tá, antes a gente vai com o Matheus Adriano, depois a gente volta. Matheus, bom dia e seu destaque. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. O assunto hoje é a dengue, Israel. Mato Grosso do Sul vai receber R$ 659 mil do Ministério da Saúde para fortalecer as ações de vigilância e enfrentamento a arboviroses, como a dengue, a chikungunya e a zika. E além desse repasse para o Estado, Campo Grande vai receber R$ 800 mil. Dourados, Três Lagoas e Corumbá também vão receber verba do Ministério da Saúde. Em 2023, até a semana epidemiológica 48, Mato Grosso do Sul registrou um aumento nos casos de dengue, passando de R$ 24 mil em 2022 para mais de R$ 46 mil em 2023. Também houve crescimento no número de óbitos, indo de 23 no ano passado para 40 este ano. Então, essa verba vem em um momento importante para a gente combater essa doença. Dourados, inclusive, pretende ser a primeira cidade do Brasil com vacinação em massa contra a dengue. A vacina Qdenga será fornecida gratuitamente por um laboratório e a expectativa é de imunizar 150 mil pessoas na cidade. Esse imunizante tem duas doses e é indicado para pessoas de 4 a 59 anos de idade. O Ministério da Saúde deve abrir, no mês de janeiro, uma consulta pública para estudar a incorporação da vacina contra a dengue no SUS. A gente fica na expectativa pelo desenrolar dessa proposta, que pode ser muito importante para o nosso Estado, que frequentemente sofre com casos de dengue, óbitos por causa da dengue. Então, a gente fica na expectativa da chegada dessa vacina no Sistema Único de Saúde. Israel? Israel?